Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thelma Moreira e hoje eu venho ensinar você a configurar a sua impressora para imprimir a arte que foi feita na aula anterior, que é da Necessaire, da Minnie e do Mickey. Vamos lá então. Então, vamos agora para a impressão dessa arte, né? A impressão da Necessaire lá na nossa impressora de sublimação. Bom, eu vou imprimir a frente primeiro, correto? Então, eu tenho aqui frente e costas, as duas aqui estão visíveis para mim. Vou imprimir só a frente agora. Então, eu venho aqui, ó, costas da Necessaire, tá vendo aqui? Costas. Tá vendo que aqui tem um olhinho, ó, e esse olhinho aqui indica a visibilidade da minha camada. Então, se eu clicar aqui sobre ele, a minha camada vai sumir, desaparecer, tá? Então, eu vou deixar dessa maneira, ó, eu vou deixar aqui sem visibilidade, tá bom? E eu vou imprimir aqui a frente do meu documento. Eu venho aqui na minha aba, aqui em cima, novamente na minha aba Arquivo, clico na minha aba Arquivo, venho aqui embaixo, ó, em Imprimir, vai abrir aqui uma caixa de diálogo de impressão. Então, percebam que aqui, ó, minha impressora já está selecionada. A impressora minha é a L1300, ela já está selecionada. Aqui embaixo, gente, é muito importante que isso aqui esteja selecionado, tá bom? Gerenciamento de cores do Photoshop, ó. Então, eu tenho aqui, ó, opção de gerenciamento de cores da impressora. Não, eu preciso de gerenciamento de cores do Photoshop. Aqui em perfil da impressora, você vai achar aqui o seu perfil de cores que você instalou no seu computador, tá bom? Então, aqui, ó, você clicando aqui na setinha, aqui vai aparecer, certamente, o seu perfil de cores, tá bom? Então, o meu perfil de cores está aqui, clico sobre ele, e aqui está tudo ok. Vamos lá agora em Configurações de impressão. Aqui em Tamanho do documento, eu venho aqui, ó, clico aqui nessa setinha, e eu vou escolher a minha folha aqui, que é A4, correto? Foi na A4 que eu fiz. Aqui em Orientação, eu vou pôr aqui, Horizontal, que eu fiz o meu documento na A4, mas na Orientação, Horizontal. Tipo de papel, papel normal mesmo, tá? Em algumas impressoras podem aparecer papel comum, então, é papel normal ou papel comum. Qualidade, eu vou colocar aqui, Alto, Qualidade, Alto. Aqui em Cor, Selecionado. Aqui, olha, onde está indo o meu mouse, em Mais Opções, eu vou deixar aqui, Espelhar Imagem Selecionado, tá? Isso é muito importante pra nossa impressão de sublimação. A nossa arte tem que imprimir espelhada pra que dê tudo certo. Espelhar Imagem, somente Selecionado, e dou um OK. Então, percebam que já mudou aqui a posição da minha arte, e clico em Imprimir. E pra imprimir as costas, gente, é da mesma maneira, tá? Aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a visibilidade aqui da frente da necessaire, vou clicar aqui sobre o olhinho, ó. Desmarco ela, e marco a de cima, das costas. E eu faço o mesmo processo que eu fiz pra imprimir a necessaire, a parte da frente da necessaire. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração, e até o próximo vídeo.